Galera, hoje é 24 de março, esta é a rua Valtier, agora aqui é o shopping Valtier, agora 15 horas exatamente, 15 horas, o comércio aqui no Brás praticamente já se encerrou, aqui à esquerda o shopping Valtier, à nossa frente o shopping HVHT, à nossa esquerda o shopping Valtier Premium, aqui nós já estamos na rua Tiers, à nossa esquerda a fachada, à frente do shopping Valtier Premium, aqui nós contornamos o shopping Valtier, estamos descendo aqui pela rua Tiers, uma sexta-feira magrinha, aqui na frente o shopping Canindé, aqui à nossa direita o shopping Porto, está aí o shopping Porto Novo, o shopping Porto Velho, não é aquela de Rondônia não, é esse de São Paulo mesmo. E aqui nós estamos do lado da magnífica Modas G.I.R., cruzando agora o que é a rua Rânima, o Rânima, à nossa esquerda o shopping Tiers e mais à frente em fachadas coloridas, o shopping Pagé, o shopping Galeria Pagé. Essa é a quantidade de shopping que tem aqui no Brás, isso é um doce, tem muito mais, tá? Vamos descendo pela rua Tiers, dando continuidade, essa rua, para quem sai em sentido a marginal Tietê, aqui nós estamos do lado do shopping Tiers, à nossa direita, é a loja dos chineses à esquerda. Aqui é a nossa frente, o outro, um dos receitos de shopping, Shopping Eleve, Shopping Eleve, esse gigante shopping. E é isso, galera, esse é o Brasil hoje, finalzinho da tarde, agora 15 horas, o comércio todo já se encerrou por aqui, né? Então, aí a gente pode dizer a frase, cestou aqui as lojas de utilidade doméstica, essa é a rua Conselheiro Dantas, estamos cruzando novamente a rua Valtier, aqui, aqui é a Issan, a Issenão, é a Issan, agora é a Etef, a Tef, eu conhecia como Issan, bom, enfim. E aqui nós vamos até a rua, ou a Avenida Cruzeiro do Sul, que é a que acessa essa Conselheiro Dantas.